MÚSICA 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 Maravilha de interceptação no meio. Piquet. Jordi Alva. Felipe Coutinho. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Sancho. E o outro time pega a bola. Vai protegido a bola da marcação. Bateu no gol. Hakimi. Guerreiro. Sérgio Roberto. Luiz Suárez. Final. Suárez. A lateral para o Barça. E o arremesso cobrado rapidamente. Ele está tentando pegar a defesa desprevenida. Que roubada de bola. Que roubada de bola, hein? Hakimi. Luiz Suárez. Perderam a posse de bola. Guerreiro. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Ótima posição para cruzar. Todo mundo de olho nesse escanteio para o Barcelona. É. Haktid. Ragtete. Marco Reis. Roubou a bola sem falta. Pique. Ragtete. Faltou capricho, perderam a bola. Final. Não perde, ganha, ele acaba levando a melhor. Vai evitar ataque perigoso. Pique. Sérgio Busquets. Jordi Apa. Felipe Coutinho. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. E agora a bola mudou de lado. A jogada saiu. A jogada saiu. Ele estava marcado, mas conseguiu um bom domínio. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Boa leitura de jogo da defesa. Sidipo Coutinho. Ótima chegada. Tomou a bola. É só cruzar. Olha a bola na área. Cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Chegou a hora de o Caio dizer o que viu neste primeiro tempo do jogo de ida O equilíbrio natural de uma semifinal Acho pouco provável Vamos para o segundo tempo Semifinal de UEFA Champions League Valendo de novo Tiagão, ele tem que saber jogar os dois jogos A ida e a volta Por isso, a cabeça no lugar é fundamental aqui Guerreiro Passe errado Pegou a bola de graça Dembélé Não enrola, cruza logo Dembélé Sérgio Roberto Sérgio Busquets O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer Sérgio Jordi Alba Passou pelo marcador Sérgio Busquets Sérgio Busquets Ah, perderam a bola Rois Rois Tem companheiro vivo e chegando Sérgio Busquets Olha que chance do marcador Olha que chance incrível Uma verdadeira barreira humana por ali Sérgio 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 Já tinha ido Filipe Coutinho A marcação não chega e continua com a bola A ideia era muito boa Mas acabou não dando certo Disputa forte pela bola Pique E o time visitante vai mexer já já Assim que a bola parar Filipe Coutinho Filipe Coutinho Sérgio Busquets Jordi Alba E lá vem Barcelona Saiu um, dois Sérgio Busquets Eles vão tocando muito bem a bola E já tem gente pra ajudar Sérgio Busquets A pressão é grande em busca do gol de desempate Os dois treinadores estão fazendo alterações Pulisic Rois Pitzel Bom corte ali no meio Filipe Coutinho Pique Roubou a bola sem falta Próxima bola fora Teremos substituição O time visitante Witzel Sérgio Busquets Jundi Alba Um belíssimo corte no meio do campo Um belíssimo corte no meio do campo Póis Pulisic Passou Raspando Caio Seria um gol Muito importante Ah, mudaria completamente o jogo Tiagão Eu acho até que a jogada foi boa Faltou um pouquinho de sorte Os dois treinadores vão mexer no time ao mesmo tempo Duelo fora de campo é bonito também Atu São só mais cinco minutos pra alguém tirar o 0x0 do placar O jogo tá acabando Final Recebeu de volta Vem Messi A bola grudadinha no pé como sempre Troca de passes pra tentar envolver o adversário Póisic Póisic Mario Getzei Manda pro gol E tá na rede Gol E o empate já parecia definitivo Todo mundo sabia que qualquer erro agora seria fatal, Caio Ribeiro E deve ser mesmo o gol da vitória, Tiago Acho que não dá tempo de mais nada Tiago, esse é um daqueles jogos que a gente vai falar por muito tempo Deve ser o gol da vitória Esse já nos acréscimos E acaba a partida Vitória do Borussia Dortmund por aqui Caio Ribeiro, quantos pés o time já colocou na final? Nenhum Pra ser bem sincero, nenhum O resultado de hoje foi ótimo Mas ainda temos 90 minutos pela frente Não tem nada a garantir